Aí, isso, já tá. Já tá filmando? Já, já tá filmando. Ah, tu já apertou, né? Já. Vou plantar esses três pés de manga. É manga coquinho isso aqui. Tá? Não tem isso aqui que tá maior. Aí tu mostra o bem feitor, entendeu? Entendeu? Entendeu, machinho? Entendi. Essas mudas aqui eu fiz de caroço. Foi? Foi. Ah, rapaz, tinha quanto tempo que ele tava plantado? Isso aqui já tava há um ano já. Olha como é que tá a raiz, ó. Vou tirar aqui pra não quebrar as raiz, ó. Mostra aqui as raiz. Aqui eu vou tirar só a metade pra não... pra não perder as raiz, entendeu? Uhum. Se você tentar puxar, pode quebrar as raiz dela. Já tá tudo, né? Já tá tudo, né? Já tá tudo lastrado na raiz. Já. Na raiz. Olha como é que tá as raiz. Aqui é manga coquinho. Eita. Eita. Tinha muito tempo que ele já tá grande. Já tinha um ano. Entendeu? Entendeu? Não. Não. É. Tá aqui com as raiz. E por ele não dá puta pra arrancar. Porque sempre aparece pra arrancar depois. É Luciano. É? É. 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 Os caras não plantam, velho. E quando ele planta, a desgraça não vai lá e arranca. Dá uma raiva. Eu vou só esperar a chuva fazer o serviço, né? É. Para ela crescer. Para ela crescer. E se inscreve no meu canal aí, falou? E dá joinha. E compartilha aí. Pode deixar com nós. Aperta o play agora. Aperta o pause.